António Manuel Espanha António Manuel Espanha proferiu a sua aula aberta no passado dia 14 de fevereiro de 2011 no Auditório A da Faculdade de Direito da Nova. O Direito na Cultura Europeia foi o tema apresentado. António Manuel Espanha é um dos historiadores da Universidade Nova de Lisboa mais citados internacionalmente. Os seus estudos sobre a presença de árabes na Península confirmam-no como uma das personalidades de maior renome e um dos grandes renovadores da história institucional e política dos países ibéricos. O Direito tornou-se global e a globalização não é só a extensão de todo o mundo social. É também a extensão de todo o mundo das coisas e dos espíritos. E é de coisas, espírito e o mundo inteiro global possivelmente terão qualidade muito próxima. Aplausos O Doutor meu dizia com alguma graça, eu não posso ser mesmo, mas dizia, eu na minha vida nunca fiz o que quis. Fiz o que os meus amigos quisessem que eu fizesse. Bem, eu não posso ser isso porque felizmente fiz muita coisa que quis. mas geralmente agora vai-me apetecer um pouco mais de repouso para calmamente, sem prazos, etc. Das aulas tenho pena, porque eu gostava muito de dar aulas. Música 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 Música